Bebi demais, passei tão mal, quase morri Bati o carro, fui multado, todo mundo riu Misturei cachaça com direção, fui parar no hospital Bebei uma bronca da minha mulher, mas eu prometi Que não bebo mais, eu só vou beber lá no Natal Eu tenho um amigo, dono de um boteco, um cara legal Marca meus fiados, não manda recado, nem me atende mal Esse companheiro que eu estou falando, é o Natalício Dono de um boteco, com seu apelido, Bato Natal A minha mulher não entendeu a minha promessa Porque eu cheguei na minha casa outra vez de fogo Ela abriu a ponta e foi me chamando de cara de pau Deu sua palavra que ia beber, só em dezembro Eu disse bemzinho, dezembro é um bar pra lá no Natal Lá não tem o conto, cerveja gelada só no Natal Bebi demais, passei tão mal, quase morri Bati o carro, fui multado, todo mundo riu Misturei cachaça com direção, fui parar no hospital Levei uma bronca da minha mulher, mas eu prometi Que não bebo mais, eu só vou beber lá no Natal Na minha vila existem vários com tudo que é canto Tem o bar do Machado, o bar do Mané e o bar do Santo Cidade pacata, sem muita opção pra se divertir E falando nisso, essa noite eu ouvi o vizinho mentir Pra sua mulher disse que era festa do aniversário do fulano de tal Mas sei que ele estava enchendo a cara lá no Natal Intentei de falar pra esse vizinho o que eu fazia Um jeito legal pra ele enrolar a sua mulher Ele disse, vizinho, eu só vou beber lá no Natal Foi lá pro boteco achando que ele era o tal Logo em seguida ela chegou, meteu-lhe o pau E não foi de cachaça que ele parou lá no hospital Bebi demais, passei tão mal, quase morri Bati o carro, fui voltado, todo mundo riu Misturei cachaça com direção pro parar no hospital Levei uma bronca da minha mulher, mas eu prometi Que não bebo mais, eu só vou beber lá no Natal